A nossa próxima questão do ENEM 2018, lembrando mais uma vez que nós estamos respondendo o caderno azul de provas, é a questão 110. Bora lá. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de uma forma equivocada. Cientificamente, esse conceito é definido por a trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. B, localização de todos os genes encontrados em um genoma. C, codificação de sequências repetidas presentes em um genoma. D, conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos de um organismo. E, todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo. Então, gente, para a gente responder essa questão é muito simples. A gente só precisa entender como funciona a síntese proteica. Então, a gente tem lá a RNA polimerase lendo um pedaço da fita do DNA e formando RNA mensageiro. No RNA mensageiro, nós vamos ter, então, a leitura no ribossomo pelo RNA transportador, que vai pegar cada trinca de bases nitrogenadas presentes no RNA mensageiro e vai interpretá-las como um aminoácido para colocar na cadeia peptídica. Então, prestem atenção. Quando a gente fala código genético, a gente está traduzindo, traduzindo qual aminoácido será colocado para cada códon presente no RNA mensageiro. O que é o códon? É uma trinca de nucleotídeos do RNA mensageiro. Fácil, não é? Isso é o que a gente chama de código genético. Então, para nós, o código genético é justamente este processo de leitura dessas trincas de nucleotídeos que eu vou chamar de códon e a sua tradução em um aminoácido para ser colocado numa cadeia peptídica. Dito tudo isso, não nos resta outra alternativa que não seja a alternativa A para a resposta desta questão. As outras aqui, localização de todos os genes encontrados em um genoma. Isso não, isso não é o código genético. Só estou dizendo onde aquela informação estará no cromossomo. C, codificação de sequências repetidas presentes em um genoma. Não, é de todas as sequências de bases nitrogenadas. Todas essas trincas. Então, não é a C. D, conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos em um organismo. Também não é isso, porque eu preciso das informações que esses RNAs mensageiros contêm. Ou seja, os códons, as trincas de nucleotídeos. E é todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo. Não é a sequência de pares de bases. São as trincas de nucleotídeos, como eu acabei de dizer. Então, não sobra outra alternativa que não seja a alternativa A para essa questão. 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 A para essa questão.